Já estamos de volta e o artesanato é uma das atividades mais importantes para o fortalecimento da cultura de um povo. Aqui no Amazonas não é diferente. Veja na reportagem. O artesanato é uma técnica utilizada para produzir objetos feitos a partir de matéria-prima natural, sob juterias, bordados, cerâmica, entre outros. A Elisete é de uma família com raízes indígenas e desde criança foi ensinada a pôr a criatividade em prática. E Elisete não é a única que trabalha há muito tempo no ramo. Rita também vive de artesanato. Fibras naturais, pele de peixe, sementes de tucumã, de jarina e outros materiais também. Eu misturo um pouco com a prata também. Quanto tempo a senhora já trabalha com isso? Olha, quase 30 anos. Atualmente, pouco mais de 4 mil artesãos estão cadastrados no programa de artesanato amazonense. Mas esse número pode chegar a 5 mil se contar com aqueles que ainda não estão no programa. Não é importante só para a secretaria, mas para o nosso estado, para o desenvolvimento econômico de todo o estado, para darmos oportunidade para os nossos artesãos que estão espalhados pelo nosso estado e todos os municípios, que é rico nos seus produtos, nos seus artesanatos, que são peças únicas, maravilhosas, e com isso nós estamos expandidos, tirando carteira do artesão em todo o estado. Um dos momentos mais esperados para uma mãe é saber o sexo da criança. Muitas aderem ao famoso chá revelação para compartilhar essa alegria. Mas quando o chá é surpresa, a emoção é em dobro. E duas mamães que trabalham no aeroporto tiveram uma surpresa e tanto. Saber se é menino ou menina é um momento especial para uma mãe. Algumas não aguentam a ansiedade e querem logo saber. Outras preferem compartilhar essa alegria com amigos e familiares. No caso da Shirley e da Diana, que estão grávidas de três meses, foram os amigos que resolveram dividir esse momento com elas. E a ideia surgiu da ocasião, da oportunidade, de nós termos duas gravidinhas na base. Como você mencionou, que um dos pais não está aqui no aeroporto hoje. Elas trabalham na aviação, mas não são naturais aqui de Manaus. Hoje elas estão baseadas aqui. E aí uma forma de acolher e de compartilhar esse momento com todos os clientes, de todas as empresas, com toda a comunidade do aeroporto, foi trazer o chá revelação aqui para a nossa operação. No saguão de embarque do aeroporto, a decoração foi temática, com direito a aviãozinhos e caixa da companhia aérea em que as duas mães trabalham. Teve até banda para dar um clima de suspense. Foram 30 dias de muita estratégia para que tudo funcionasse de forma perfeita. Os amigos de trabalho da Shirley e da Diana não mediram esforços para que as mamães tivessem um chá revelação inovador e cheio de emoções. O momento da primeira revelação aconteceu quando o avião rosa pousou por volta das 3 horas da tarde no aeroporto Eduardo Gomes. As duas mães estavam ansiosas para saber qual bebê seria revelado primeiro. Quando o comandante abriu a janela da cabine e colocou o banner para fora, o nome Eva estava estampado. Então a Shirley já sabia que era sua vez de comemorar. Realmente é uma quantidade de sensações que é inexplicável, né? E talvez seja a maternidade realmente que passasse com a gente. Então antes do evento eu disse assim, acho que não, acho que é só avião. Eu trabalho com avião, então vejo avião todo dia. Mas não, nossa, eu fiquei uma pilha. Eu estou muito feliz, fiquei muito emocionada, estou muito feliz. Me sinto muito acolhida, como eu já disse antes. Me sinto muito amada pela minha equipe. O avião azul chegou minutos depois e o coração da Diana já estava batendo forte, pois ela sabia que era sua vez de saber o sexo do seu bebê. E quando o comandante revelou o nome Heitor, não só a futura mamãe ficou feliz. Eu sou um menino, não é o sexo, mas a saúde, né? Que venha com saúde, sentimento único, momento maravilhoso. Ainda mais dessa forma especial, nunca soube de alguma surpresa desse jeito, né, meu amor? E está sendo muito, muito, muito bom. Muito importante para mim ser mãe e descobrir da melhor forma que eu podia imaginar. Está sendo muito bom, muito bom mesmo. Um dos comandantes que participou da surpresa diz que se sentiu emocionado em participar de um momento tão especial. A emoção, ela durou duas horas e alguma coisa, que a gente já saiu daqui com a missão na volta, guardando o segredo. É muito importante ações como essa transmitem o lado humano da nossa profissão, do nosso meio. As duas foram as primeiras a terem um chá revelação com direito a aeronaves temáticas, mas já deu uma ideia para outras mamães no Brasil. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você e fique agora com o programa Na Mira. Tchau. 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 Tchau.